Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta com a nossa série de Days Gone, episódio 4, senhores, dessa série e desse jogo incrível, manos! Se você tá curtindo, já sabe, né, véi? Já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, siga no Discord, no Twitter, que você não perde nenhum vídeo também. E é claro, fica de olho também, né? Às vezes não notifica, vocês sabem como é. Vamos aqui na cama aqui, já aproveitar pra fazer um savezinho maroto, lembrando que a gente terminou o vídeo passado e o Cooper, ele, o Coop, né, na verdade, da Coopland, falou que o maluco entrou lá, meteu bala em todo mundo, saiu fora no acampamento dele, véi. Então, ele pediu a nossa ajuda, contratou nossos serviços, né? E pra gente ir atrás do maluco, parece que ele tá perto ainda. Então, não vou dormir ainda, vamos de noite mesmo, ver o que tá rolando lá, beleza? Mas, manos, muito obrigado pelo apoio de vocês, primeiro episódio mais de 100 mil views, e o segundo episódio já tá indo pra 70, o bagulho tá louco! Bate o like aí, mano, estoura o like aí. Lembrando que se bater muito o like, a chance de ter mais de um vídeo por dia de Days Gone é muito alta. Ó, tem uma sucatinha ali, hein? Deixa eu pegar aqui. E outro fator muito importante que eu preciso avisar aqui, galera, GTA 5 Zombies. Semana que vem aí já volta, tá? Eu vou começar a soltar GTA na hora do almoço, inclusive os Zombies, e deixar o Days Gone pra de noite, tá bom? Eu acho mais interessante, vamos fazer esse teste. Beleza? Mas Days Gone, não tem jeito, gente. É todo dia um episódio, pelo menos, porque o jogo é o jogo de zumbi do momento. E eu acho que, na minha opinião, o melhor de todos os tempos. Deixa eu marcar a missão aqui. Totalmente chapado. Beleza, missão totalmente chapado. A gente vai ter que encontrar o maluco. Vamos virar aqui. Ó, vocês me deram algumas dicas, né? Algumas dicas que, tipo, modéstia à parte, deixa eu passar longe desse cara, eu já sabia. É algo que, né, qualquer sobrevivente de um apocalipse zumbi tá ligado como funciona. Zumbis, num jogo de sobrevivência zumbi de noite, sempre são mais fortes, sempre são mais agressivos. De noite, eles tendem a se esconder. Isso não é sempre, não é em todo jogo, mas aqui no Days Gone ele segue essa regra que vem muito do Eu Sou a Lenda, né? Do filme do Will Smith. Então, de noite, por isso que vocês veem muito zumbi na rua. Aí, esse cara que eu tô caçando, quem me matou? E se importa? É só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não me importa. Eu só quero saber os nomes. Quem foi, Kobe? Um deles foi um cara chamado Randall. Tava no acampamento há quase um ano. Não conheço os outros dois. Quer que eu descubra? Não, eu acho que não. Acha o filho da puta e me chama. Desligo. Beleza, mano. Bom, eu já vi um negócio vermelho ali, ó. E meu controle tá tremendo. Ó, é pra cá mesmo. Ó, munição. Acho que eu vou aproveitar pra abastecer... Ó, eu ia pegar munição, mas tudo bem. Eu ia falar, vou aproveitar pra abastecer a moto com essa gasolina aqui, véi. Já tamo aqui, né? Acho que já deu. E vou deixar esse galão aqui no cantinho da pista, mano. Esses itens parecem que não somem nunca. Vamos lá. Pegar munição primeiro. E vamos investigar o corpo aqui. Beleza. O que temos aqui? O que temos aqui? Olha você aí. Olha ele ali! Recompensa de motociclista. Alguns alvos de recompensa ficam e lutam. Outros fogem. Persiga seu alvo e capture o vivo para completar o trabalho. Bater na moto dele ou atirar nela são as melhores opções. Você precisa manter o alvo vivo. Capacete prateado. Eita. É ele. Ai! Você achou que podia entrar no acampamento do Copland e atirar na porra toda? É isso? Então, pessoal, umas paradas deles... Bora. Tipo se tivesse... Eu vou fazer compras no shopping. Vou te pegar. Por que você tá parado? Ah, é a primeira vez. Então é meio que uma missão tutorial também. Desse tipo de objetivo que vai acontecer recorrentemente, viu, galera? Eu já sei combater na moto. Vambora. Copland te mandou. Mande ele para o inferno. Vou mandar você para o inferno, amigo. Não atire em mim, não, mano. Vem cá, vem. Foge não. Foge não. Deixar o nitro... Ai, cacete. Tem que ficar dando um zigue-zague, senão ele me acerta, mano. Vou cortar aqui que eu acho que ele vai subir a estrada ali, ó. E aí, irmão? E aí, irmão? Não, minha moto não. Não. Não, né? Vem cá, vem. Vem cá de novo. Você vai ter que subir para cá, filho. Ó o zumbi ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Minha moto. Pimba. Uh, eu sou o melhor perseguidor, velho. Segura esse over, mano. O que você fez? Não fiz nada. Seu filho da puta. Ô, rapaz, essa boca aí. Não, 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 não. É, pois é. O Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muitos, quer saber. Isso estraga a fama dos vagabundos. É verdade. E se você tivesse atirado no Manny? Quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. Vai se fuder. Você é um dos jagunços do Coopland. Sua putinha. É isso que você é. É uma putinha. Dole um tiro na cabeça. Olha, evoluiu mais um. Nossa, eu devia ter um ponto já, porque a gente evoluiu da outra vez. Temos mais um. Acampamento Coopland. Ó, subimos um nível já, hein? Agora é 12.500 para o próximo. Equipado para rodar. Uh. Liberamos uma skin da moto, porque a gente bateu 67% ou 63%, se eu não me engano, da missão. Tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal para cá. Você... Tá me ouvindo? Olha lá. Ele tá vivo? Aí, vagabundo. Sim, ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desligo. Diz pra ele que eu mandei. Mandou o quê? Diz pra ele que eu mandei ele se fuder. Afogado, velho. Que cara afogado, mano. Bom, deixa eu pegar minha moto aqui. Mas antes, senhores... A gente tem... Apareceu uma missão já pra gente fazer aqui, ó. Pra ir lá no cemitério, né? Já estamos enrolando pra fazer essa missão faz um tempo, né? Então... Não vou marcar ainda. Vou até desmarcar. Ou eu marco? Deixa marcado aí. Mas eu vou... Na minha base... Vou dormir, galera. Porque de noite, como a gente tava falando, os zumbis são mais agressivos. Então vamos de dia. Vamos tranquilo. São uma da manhã. Vai demorar muito pra amanhecer ainda. Então eu vou marcar pra gente ir lá e dar uma descansadinha, beleza? Dá pra dar viagem rápida. Não preciso disso. O que eu ia fazer? Ah, habilidades, galera. Habilidades aqui é importante. Deixa eu pôr nessa câmera aqui que eu estou olhando pro outro lado. Mas tudo bem. Pelo menos vocês enxergam tudo aí. Temos dois pontos de habilidade. Estamos no nível 4 de habilidade. Temos habilidade corpo a corpo, distância, sobrevive. Vocês já sabem disso. Não preciso ficar explicando isso toda hora, tá? Já liberamos uma de tiro focado aqui, né? Onde a gente dá aquela mirazinha tipo Matrix. Tamo com dois pontos pra usar. Eu tô querendo pôr uma no corpo a corpo e uma na sobrevivência. Tipo, liberar uma de cada agora nesse início de jogo. Eu poderia já fazer mais uma aqui que eu acho que libera uma do nível 2 aqui. Mas eu tô muito com vontade de pegar essa gambiarra. Habilidade de consertar armas brancas com sucata. E eu vou pegá-la, galera. Porque se a gente tiver num momento ali que não tem nenhuma arma corpo a corpo por perto, a gente precisa lutar em vez de ir pra faquinha podre. Agora a gente tá com bastão legal, né? A gente já conserta a arma e continua lutando. Só ter sucata pra isso. E na sobrevivência eu tô na dúvida entre essas duas aqui, ó. Só um adendo, né? A gente tá com essa chave inglesa liberada porque é um item que a gente ganha de pré-venda, tá? Eu peguei o jogo na pré-venda, paguei mais caro. Mas enfim, pra poder trazer conteúdo pra vocês no dia do lançamento. Bem rápido. E com conteúdos extras. Olho de águia ou alfinetadas? Esses dois são muito interessantes. Alfinetadas, se a gente atira no zumbi com a besta, a flecha pode ser recuperada em algumas situações. Isso é bom pra economizar flecha. E o olho de águia mostra plantas em volta no minimapa. O que ajuda a gente também a achar principalmente a madeira. Eu vou liberar essa agora no início porque aí a gente consegue farmar madeira com mais facilidade. Que vocês viram no vídeo passado eu queria madeira e não achava. Agora eu sei se tem perto ou não. Eu não fico perdendo tempo procurando, entendeu? Pelo menos a gente não perde tempo procurando. Beleza? Inclusive tem uma madeira aqui na frente. Olha lá. Fica o símbolo de uma arvorezinha mesmo. Olha que legal. Muito bom. Já vou até fazer mais flecha que eu tô sem nenhuma. Show. Pelo menos temos cinco agora. Tem madeira pra caramba em volta de mim inclusive aqui, viu? Tem mais uma ali em cima. É, nossa base é pra cá. Já vou pegar essa aqui. Acho que tem que deixar o cara aí, né? Não tem que ficar esperando ninguém não. Vamos pegar já aqui. Porque a gente já faz toda a... Toda o estoque que a gente precisa de flechas. Acho que dá pra ter onze. E vamos dormir, senhores. Vamos dormir. Ah, tem uma outra coisa que vocês falaram nos comentários, galera. Tá vendo isso aqui? É tipo um posto de gasolina infinito que a gente tem na base, mano. É só chegar aqui do lado. Olha que da hora isso aqui, velho. Tem até a bombinha pra pôr. Ai, GTA Zombies. Por que você não tem essas coisas? Muito obrigado. Vocês deram essa dica aqui, cara. Muito obrigado. Bota aí hashtag de nada. Eu leio os comentários, tá? Então comenta, mano. A ajuda de vocês é muito importante. Beleza? Vamos parar aqui. Será que tem item aqui em volta que a gente pode usar? Ó, tem caixa de prego aqui, mano. Pra gente reformar a arma se necessário. Deixa eu ver como a gente tá de... Ai, muito boa. Eu usei um kit, né? Ah, eu usei kit. Eu nem queria usar, mano. Mas tudo bem. Vai, vambora. Vamos dormir rapidão? Pra ficar de dia? Bonitamente? Vamos lá. Infelizmente, esse armário aí é complicado, né, mano? Não dá pra guardar a AK, por exemplo. Só se a gente comprar a AK em algum momento. Mas não tem arma vendendo, velho. Não consigo entender isso. Olha como demorou até aqui pra amanhecer, cara. A gente dormiu até que hora, será? Deixa eu passar a animação. São sete horas da manhã. Com chuva. Que beleza. É... Não tem nada aqui, né? Então... Pá, do céu. Vamos pegar nossa mochouca. E... Temos uma missão, né? Pra fazer... Vamos lá. Um quilômetro. Acho que tá um pouco longe, né? Mas partiu. Se é que o jogo vai deixar, né? Porque esse jogo, do nada, aparecem umas missões pra você fazer, né? Do nada. Bora. Toma cuidado pra não arrebentar minha moto. Nem passar em... Em armadilhas. Um quilômetro. Vai ser um rolê do caramba, mano. Precisando de silenciador pra minha pistola, hein? Falar nada não. Olha lá o ponto de interrogação, velho. Por que que fica aparecendo esses pontos de interrogação, mano? Eu tô muito curioso pra ver o que que é esse ponto de interrogação, mano. Vou dar uma olhada nesse carro aqui pra ver se tem silenciador, galera. Vamos lá. É. Não foi dessa vez, né? Pelo menos pegamos sucato. E aqui do lado, acho que eu vi madeira, né? Olha como de dia não tem quase zumbi, tá ligado? Aquele carro ali dá pra lutear? Não. Beleza. Isso deve ajudar. Kit médico. Vamos seguindo. Tem que pegar essas outras plantinhas do Blueberry ali pra trocar lá na base da Coop Land. Bora. Essa missão que a gente tá indo fazer, não sei se vocês repararam na hora que eu abri a aba Missões. Ela tem uma missão secundária. Olha, a gente abasteceu na base e fica marcando um posto de gasolina no minimapa agora. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui foi onde a gente atacou aqueles caras de noite. Tem que tomar cuidado pra ver se não veio mais ninguém pra cá. Nossa. Que bizarro, velho. Olha, cova em massa. Deixa eu ver o mapa aqui como que tá. Olha, tem umas áreas vermelhas, né? O que será que é isso? Cara, que nojento. Triste, né? Vai pra lá, ó. Eita! Colezão de moto, hein? Tem 600 metros ainda pra chegar lá. Caminho de bombeiro. Não tem nada. O ponto de interrogação tá que tá lá. Eu não sei o que... Meu Deus. Me ajuda! Por favor! Deus me ajuda! Por favor, alguém me ajuda! Me ajuda! Eu ajudo. Sai fora, mano. Aí, deu ruim. Aí, deu ruim. Aí, deu ruim. Ah, meu taco aqui é de prego agora, rapaz. Toma na sua boca. Vamos lá, ajudamos o cara. Deixa eu pegar minha Zorébola aqui, né? Castei munição que não podia, né? E aí, brother? Você tá bem? E aí, mano? O que eu faço com você? Só falar contigo? Acampamento Coupolante. Mandaram o sobrevivente, a gente ganha ponto? Ah, a gente escolhe. Se a gente tiver outro acampamento, a gente vai poder escolher qual que a gente quer. Lago Peaceful. Mark Copeland. Lá é seguro. Obrigado por ter parado. Eu tava morto. Nunca ia conseguir sair dali. Obrigado. Desprez que foi o St. John. Deacon. Eles sabem quem é. Fica longe das estradas principais e não para. What? O cara teleportou? É isso mesmo? O que tem ali, ó? Tem alguma coisa ali. O que é aqui onde a gente tá? Sei lá, velho. Sei lá. Nem vou me envolver ali, mano. Eu sei que vocês estão curiosos. Mas uma coisa de cada vez. Ou não. É porque, assim, tem um ditado que a curiosidade matou o gato. Deixa eu ver esse carro que ele tava, né? Se não tem nada. Aparentemente, não. Aqui tem um taco. Aqui tem sucato. Não dá nem pra lutear nada. Caraca, que... Mano. Que sensacional, cara. Esse jogo tá sensacional. Só essa questão da gente... Da gente poder, mano, resgatar o cara na rua do nada, velho. Achei muito top. Cara, eu vou a pé ali. Só pra dar uma olhada no que tem ali, tá, galera? Não vou me aproximar. Só vou olhar de longe. Eu acho que é acampamento inimigo. Alguma coisa do tipo. De vagabundo. Tem gente lá, ó. É inimigo mesmo. Não vou me envolver ali agora, galera. Deixa quieto. Depois a gente vê. Uma arvorezinha aqui. Bota aí, mano. Na moral. Comenta aí o que vocês estão achando desse jogo. Se esse jogo não é o de melhor de sobrevivência zumbi até agora, eu não sei. Eu gostaria que o mapa fosse tão grande quanto o State of Decay, né? Não parece ser. Não parece ser. Mais casinha aqui. Mais acampamento de vagabundo, ó. Parece. Beleza. Vambora. Não, 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 não. Não, acho que não. Corpo. Hoje não. Não, 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 não. Olha aquela cachoeira, velho. Que vontade ali, né? Vamos dar uma olhada, vai. Estamos aqui, né, mano? Tem 18 minutos de vídeo só. Um acampamentinho ali, ó. Ah, estamos aqui, né, velho? Estamos aqui, né? Vamos ter que dar uma olhadinha, né? Por que não? Vou ali nadando. Ele nada? Está aí uma pergunta, né? Vamos descobrir agora se esse jogo tem como nadar. Parece que o lugar não fica fundo. O jogo não tem como nadar. Mas o que tem ali para dentro? Ah, mano. Esse jogo tem que ter nadar. Não, não tem, não tem. Ele morre. Ah, aí, ó. Aí. Ele morre, velho. Aqui não é margem, não? É margem. Oh, como não é? Mas não dá para entrar. Estou querendo bugar o jogo. Ah, que triste, cara. O cara não nada, velho. Ele não sabe nadar, mano. Como assim? Faltou tempo, né? Para fazer o cara nadar no jogo, será? Olha que da hora esse bastão, velho. Poste de cerca. Olha, durabilidade é boa. Se eu pudesse fazer alguma coisa com ele... Não dá... Ah, dá para fazer com prego. Vai ficar bom. Mas aí... Prefiro o taco de beisebol que eu já tenho para não gastar sucato. Vamos embora, velho. Tinha alguma coisa ali? Não. Só explorando, né, senhores? Tem muita coisa para explorar nesse jogo, tá? A gente só está no início. Vamos embora. Partiu. Não gostei desse negócio de não poder nadar, hein? Infestação? Infestação? Objetivo opcional. Elimine todos os ninhos. Mas aonde tem ninho? Vamos lá. Ah, aqui tem ninho. Infestações frenéticas. São áreas perigosas onde frenéticos se reúnem para construir seus ninhos e hibernar durante o dia. Limpe todos os ninhos em uma infestação para criar um ponto de viagem rápida. Estou sentindo o cheiro. O povo está perto. Tá, amor. Aqui, ó. Os caras criaram ninho no banheiro. Acho que é para cagar. É um ninho só? Acho que é um ninho só. Aonde tiver ninho assim, a gente então destrói e cria ponto de... Ó, já vou por combustível na minha moto antes. Não, tem três ninhos, né? Elimine todos os ninhos. Se eu fizer isso aqui, será que eu gasto molotov? Tem zumbi aí dentro. Economizei um molotov, né, mano? Vem aqui, você. É nóis, mano. Eu já não tenho bala, né? Por isso que eu parei de atirar. Tenho só mais um pente e um pouquinho de bala. Tá, a gente eliminou... Um ninho. Não foi um ninho só? Não falou três? Estou entendendo. Não estou entendendo. Não parece ter mais ninho por aqui. Sei lá. O objetivo opcional que estava escrito ali sumiu agora. Vamos entrar no cagômetro aqui. Nada. Muito bom, muito bom. Nada também. Bom, vou embora, velho. Não tem mais nada. Achei que teria mais coisa. Por que tem uma bolinha aqui marcando alguma coisa? Meu controle está tremendo. Opa! Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Ainda consigo. Pra lá. Estou pra cá? Começou uma missãozinha diferente, hein? É lá pra cima. Ah, o minimap indica, pô. Aqui, ó. Aqui tem item. Opa, meu controle tremeu. Vamos dar uma olhada por aí. Em cima. Uma mochila? O que é isso? Pra cá. Cara, que top isso, velho. O que é acontecendo? Puxa! É, fica correndo aí. Atira! Atira! Atira o caramba, mano. Pera aí, pera aí, gente. Pega fogo aí, velho. Pega fogo aí, velho. Pega fogo aí, velho. Pegaram eles. Merda, pelo amor de Deus. Ah, eu tomei um tiro. Tomou? Mata ele, mata ele. Recuar, recuar, todo mundo. Recuar só sobra você, filho. Bebe isso aqui, seu filho. Vem cá, vem cá. Desculpa, cara. Emboscada. Fizeram uma emboscada pra mim? É sério? Dá pra usar isso aqui. Ah, e acabou? Era isso? Era tudo isso pra ser emboscado? Sério? Tudo isso era pra ser emboscado? A mochila tá aqui. Era isso mesmo. Fui tapeado, mano. Não tem nada mesmo aqui, tirando esses malucos, enchendo o saco? Caraca, velho. Fazer meus molotcheves aqui, tá ligado? Ver se dá pra lutear mais alguma coisa desses caras. Trapo. Mais um trapo. E acabou. Vamos pegar minha moto, vamos seguir. Fui tapeado. Mas legal, legal. Diferente, né? Muito bom. Só vamos. Não tem nada por aqui, a não ser acidentes, né? Ah, a gente voltou pro começo, hein? Aqui era o cemitério mesmo, ó. Voltamos. Do nada freio o negócio. Vai passar o tempo? Por quê? A missão tem que ser de noite? Nossa, aí não, né? A missão tem que ser de noite, velho. O corpo da mina tá ali ainda, ó. Nossa. Pesado. Nossa. Nossa, mano. Pesadíssimo. Guerreiro do comércio de peles. Peter. Isso aí tudo tem história, tá, galera? Se eu quisesse ler as histórias, tudo. Se vocês quiserem que eu leia algumas. Aí eu venho nisso aqui, ó. Tem todas as histórias das paradas aqui, tá vendo? Ó, marco histórico. Tá vendo? Aí tem a historinha toda aqui sobre tudo. É tudo fato real, pelo jeito. Então, sei lá. A gente pode fazer isso em algum momento. Ah, eu quero fazer uma coisa aqui que eu via. Então, tem a missão secundária aqui, ó. Queime o cadáver de Álvares. É só queimar? É só queimar? Descanse em paz. Agora eles não vão te pegar. Legal. Galera, se vocês ouviram alguma martelada, meu vizinho tá dando a martelada. Muito bom. Ela rodava com a gente. Atrás do Leon. Vambora. É aqui dentro. Acha a estátua de anjo. Zumbi. É um só? Bom, galera. Não tem como eu parar a gravação agora por causa dessas marteladas, tá? Me perdoem. Beleza. Então, vamos com calma porque tem zumbi aqui dentro, né? Claro, num cemitério, né, mano? Frenéticos. Bom, tem muita gente falando que não é zumbi. Porque eles precisam se alimentar para sobreviver. E eles fazem... Eles cagam, né? Tipo, eles têm a parte biológica funcional. Então, eles não são mortos vivos. Eles estão infectados por alguma coisa que transformou eles em carnívoros. Então, eu não sei se eu chamo realmente de zumbi ou de frenéticos. Tá, agora a gente tem que achar a estátua do anjo. É isso, né? Eu não sei se vocês viram alguma coisa. Mas esse lugar é grande, aparentemente. Vamos lá. Não deve ser no início, né? Carro com alarme aqui. Pode ser uma boa para alguma estratégia de abordagem. Se alguma coisa der problema. O que tem aqui? Trapo só. Se eu ouviu algum barulho, velho. Já fico todo cagado. Vamos seguindo. Deve ser lá para cima. Não vou de moto para não chamar atenção. Fazendo assim para dar aquela... Opa! O que tem aqui? A garrafa. E eu estou sem silenciador ainda na minha arma, hein? Será que o caminho é para cá? Não, aqui a gente... Dá para entrar... Não, é ali, não é? Não sei. Aqui é fora do lugar? Não, achei. Olha o pé de cabra aí. Vamos lá. Vamos investigar. O que tem ali? Ah, madeira. Vamos ver. Muito bom essa coisa do... Rastrear. Opa! Aí está na Disney. O que foi esse helicóptero? Buzzer! Buzzer, está na escuta? Você não vai acreditar. Eu acabei de ver um helicóptero, caralho. Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Nero. Ele passou bem em cima de mim, como se eu não estivesse lá. Depois de tanto tempo, um helicóptero do governo aparece do nada. Eu vou correr atrás deles e... Eu vou ver o que eles estão aprontando. Ae, Jake. Cuidado. Não chega perto até saber o que eles estão armando. E não faça nenhuma estupidez. Eu estou querendo sair daqui sem ser comido vivo. Não faça nenhuma estupidez. A caixa está comigo ainda? Não. Eu solto a caixa para lutar. Que beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos seguir nosso caminho. Vai lá, vai lá, vai lá. Você não me viu, você não me viu. Boa. Vem cá, vem. Que? Ah. Tentei evitar. Não deu. Vamos pegar a caixa lá. Por que ele solto? Ah, eu joguei a pedra e deixei a caixa para trás. Como eu sou esperto, né, velho? Eu ia fazer tudo isso e chegar na moto. Cadê a caixa? Puta mundo injusto, mano. Está cheio de... Está cheio de frenético aqui, cara. Não dá para pegar a moto? O que eu faço com isso? Não, dá para prender aqui a caixa. Isso. Garoto. Muito bom, né? Porque em outros jogos a caixa é tipo, sei lá, enfiar na bunda e ir embora. Vamos embora. Falou, seus otários. Meu, ficou de noite muito rápido, cara. Opa, opa, opa. Calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. O que vai acontecer, velho? O que será? Loading eterno do anel giratório. Bom, galera, já deixou seu like? Já garantiu? Deixa o like, mano. Garante esse like aí, pô. Atenção, eu quero um perímetro totalmente isolado. Entenderam? Avançado. Vamos mesmo. Ei! Vamos, tipo. Vamos te deixar. Avançado. Vamos para a treta, né? Poxa, tem um ninho aqui na... O que eles estão fazendo aqui? Preciso dar uma olhada, ver o que eles estão fazendo. Beleza. Preciso chegar amanhã. Soldados e pescadores vestem trajes de isolamento especiais e blindados. São imunes aos seus ataques. Alterne o binóculo. Como assim eles são imunes? Espera aí, não estou entendendo. Já era. Como assim? Está começando a chover. Podem aparecer uns frenéticos. Caralho. Não, não perca. Isso devem te sair, é isso? Não precisa. Vou até pegar um cogumelo aqui. Não, não perca. Confere o termômetro do seu trash. crashesa por alguns maizes. Decarmos vários opaculos, eles não vão me ver ali. Jesus, isso está demorando demais. Juntos, liga�. E aí Vamos O que eu tenho que fazer? O que precisa? Não sei Tá ficando eu com fome? Agora eu tô Vai atrás desses caras? Observação de campo 2058 Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécies Doutora, tô vendo o local 23 na escala, somos nós? Não, é o O'Brien Certo É, onde eu parrei? Confirmamos o local de hibernação dos espécimes na Gruta do Deserto Alto, designado agora como local 15 Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas Veja as fotos anexas, indicam que o local vem sendo usado há algum tempo Deve ser aconchegante lá dentro De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições Observação para o Dr. Anderson Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada instante Fim do relatório Não vai entrar Muto do O'Brien Você não ouviu Mais de 400 espécimes e não são frenéticos normais Eles estão no estágio três Mas eles têm o que aconteceu com o Sarmis Esquece, esquece Não pode ser Ah, eu não posso ficar nem um pouco longe deles. Desculpa, gente. Eu não... Eu tava lendo... Foi vacilo, foi vacilo. Desculpa, gente. Eu vou falar... Tá repetindo. Eu não prestei atenção que eu tinha que seguir eles ainda. Eu achei que eles estavam só indo embora e ia acabar a missão, entendeu? Eu ia até entrar na caverna. Não tô nem aí. Queria... Sei lá, entendeu? Mas, ó... Enquanto eles estão falando... Acho que vocês estão me ouvindo tranquilo aí. O Brian é o cara do início. Que ele tava no helicóptero e levou a mina dele, a Sarah. Né? Vocês lembram disso ainda. Então, o Brian ainda tá vivo depois desses dois anos. E agora eles estão vendo essa parada aqui. Parece que é tipo um ninho gigante, tá ligado? Tipo, é o ninhozão mesmo. E tem zumbi evoluído. Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada instante. Tá, agora a gente tem que seguir os caras. Não vai entrar tudo, o Brian. Você não ouviu. Mais de 400 espécimes. E não são frenéticos normais. Eles estão no estágio 3. Mas eles estão dormindo, bebês. E eu pensei que se você entrar, não disse que eu ia junto. Não existem mais bebês. E esses espécimes não estão dormindo, estão hibernando. Já acordou um urso em invernação? Não. Já acordou um frenético em invernação? Já. Na verdade, eu fui um dos sobreviventes da Mina White King. Meu Deus. Um deles rasgou um amigo meu como se estivesse descascando banana. E esses traxes protegem de um monte de coisa. Mas não deles. Puta que pariu, capo. Nossa, eu sinto muito. Aquela missão começou toda fodida. É por isso que nós não vamos entrar lá. Acha que se nós fechássemos essa caverna, iria reduzir a população deles? Não sei, soldado. Tem muitas cavernas por aqui. Vamos. Vamos sair daqui. Fechar as cavernas. Ah, claro. Se alguém fosse liberar. Cara, volte a sua moto. Eu estou muito curioso para entrar aí dentro. Estou, tipo, muito curioso. Eu sei que vai dar ruim. Por que eu não posso ficar longe deles? Ah, que mancada, velho. Eu queria muito entrar ali. Depois a gente vem. Que lugar? Deixa eu olhar no mapa. É aqui em cima. Nesse lugar. Infestação do cemitério. Vamos lá. Eles estão indo embora? Olha, marca o histórico. Deixa eu marcar isso aqui. Cavernas enterradas. Ai, tem outro ali, velho. Que oração? O seu traje está com problema. O seu traje está com problema? Não era nem minha vez pela escala de trabalho. Reclama com o comandante. Eu pareço com o comandante. Beleza. Cara, que louco isso, hein? Essa história... A história é muito bem bolada, cara. Muito bem bolada. Cara, que jogo, mano. Que jogo, velho. Só está no início, mano. Já... Ah, você já botei a hashtag. Que jogo, mano. Muito louco isso, hein? Sensacional. Cara, sensacional. Então, né? Concluímos a missão. Encontrando a Nero. Dardo de resíduo. Vamos... Epa. É de noite e eles estão aí, né? Então, meus amigos. Vamos aproveitar que estamos aqui, né? Quando a gente saiu de Farwell, o cara da Nero, o soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Caiu. Desculpa, Buzzer. Você estava falando alguma coisa? Eu não entendi muito bem. É, estava dizendo alguma coisa. Ah, o Brian. Você não parava de falar nisso. O caminho inteiro até Three-Fingered Jack. Ok. Ele está vivo, Buzzer. Ele está vivo. Que papo é esse? A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso. Mas eu ouvi... Ok, olha. Eu entrei na zona de pouso deles. E eles... Peraí, peraí. Você entrou na zona de pouso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Dick, não. Eu não vou, Buzzer. Eu não vou. Eu só... Ei. Dorme um pouco. Desligo. Caras. É o seguinte, galera. Essa caverna vai ficar pra um outro dia, tá? Cala a boca. A verdade vai te libertar. Ele vai falar a mesma coisa? Bom, é isso, galera. Eu vou voltar pra minha base. A gente volta num outro momento pra ver o que que tá dentro daquela caverna. Não é uma boa a gente entrar de noite. Tá todos os zumbis lá. De dia eles saíram. Mas de noite eles estão lá. É tentador. É tentador. É tentador. Pro próximo. Que susto, velho. Da onde vem essa moto? Ah, eu vou atrás. O que aconteceu, velho? A munição dele veio rolando aqui, ó. A munição dele veio rolando aqui, ó. E aí, brother. Desculpa, tá? O que é essa moto aqui? Pô, essa moto é mais legal que a minha, mano. Né, não? Ah, essa moto é muito mais legal que a minha. Tá atirando. Eu posso ficar com ela pra mim? Isso aqui não é uma moto. Isso aqui é zoado demais. Posso pegar um negócio aqui atrás? Eu acho que não, né? Ah, que mancada, velho. Se eu pudesse tirar a caixa, eu ia pegar aquela moto pra mim, mano. Vambora. Bom, galera, então é isso. Deixa aquele like maroto aí embaixo. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva. 10 mil likes é a meta. Hashtag. A curiosidade matou o gato. No final aí, pra quem assistiu até o final. Terminar de queimar esses ninhos. É, depois a gente volta, depois a gente volta. Depois a gente volta. É... E, galera, pô, meu, sensacional. Se deixar, eu fico jogando aqui sem parar, mano. O jogo é muito bom. Eu posso fazer viagem rápida aqui. Talvez eu faça, estamos dois quilômetros da base. Mas... A gente termina essa missão aqui de entregar a caixinha no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, galera. Tô muito feliz que vocês estão curtindo esse vídeo aqui. Filho da puta! Esse vídeo aqui ficou longo pra caramba. Mas tá show de bola, cara. Beleza? Então, galera, amanhã tem mais. Zombies também deve ter amanhã, se não na terça. Vamos ver se eu consigo gravar direitinho, porque dá trabalho. Vocês sabem disso. Zombies é complicado. Mod cheio de problema. E desgonha é só da play, né, mano? É o sonho. É o sonho. Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui.